Desirem de sala, sala e a fruta de montaní Subirem no pau, comeram no casca Comeram uma fruta caroce de la pica no chão Comeram uma fruta, comeram uma fruta Comeram uma fruta caroce de la pica no chão Comeram uma fruta, comeram uma fruta Comeram uma fruta corante de la pica no chão Desirem de sala, sala e a fruta de montaní Sobido no pão, comer no casca Comeram a fruta, caroço de la pique no chão Comeram a fruta, comeram a fruta Comeram a fruta, caroço de la pique no chão Comeram a fruta, comeram a fruta Comeram a fruta, caroço de la pique no chão Mariquinha, vem comigo canola Mariquinha, vem comigo canola Mãe, 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 vem comigo, frangola Vem ver minha terra, minha gente Acaba com gara, sim, de verdade Ai, tira, tira, não sou muito feliz Mãe, mãe, vem comigo, frangola Mãe, mãe, vem comigo, frangola Vem ver minha terra, minha gente Acaba com gara, sim, de verdade Ai, tira, tira, não sou muito feliz Mãe, mãe, vem comigo, frangola Mãe, mãe, vem comigo, frangola Mãe, 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 marequinha Vem ver minha terra, minha gente Acaba com gara, sim, de verdade Ai, tira, não sou muito feliz Mãe, vem comigo, frangola Mãe, vem comigo, frangola Mãe, 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 vim comigo, frangola Vem ver minha terra, minha gente Acaba com gara, sim, de verdade Ai, tira, tira, não sou muito feliz Vem ver, bapati Vem ver Vem ver Eu quero ir, tira, tira, não sou muito feliz Ei, tira, tira, tira Marginha Marginha Marginha